Salve meus amigos, eu sou o Edson Carvalho do Viajante Cervejeiro e hoje eu trago a seguinte reflexão. Vale a pena assistir a série Irmãos Cervejeiros da Netflix? Olha, eu não sou nenhum crítico de cinema não, mas eu vou deixar aqui a minha opinião. Assim que eu vi o trailer eu já baixei bastante as minhas expectativas. Isso porque o trailer já mostra de cara que é aquele tipo forçado de comédia, meio exagerado, todo espalhafatoso. Mas ao mesmo tempo eu vi que tinha umas tiradas, umas piadas bem pra galera cervejeira mesmo. E por isso eu resolvi assistir. A série conta a história de dois irmãos cervejeiros, né? Dois irmãos cervejeiros, que não se dão nada bem. Um deles é o Will, o mais gente boa, hospitaleiro, que toca a cervejaria e o brew pub, mas sem nenhum critério. E que por isso, justamente por isso, a cervejaria não anda nada bem das pernas. E o outro irmão é o Adam, uma espécie de beer nerd chato pra caralho ao extremo, que vem pedir abrigo pro seu irmão e se propõe a ajudar ele a reerguer a cervejaria. O problema é que eles não se entendem. Enquanto o Will tenta ser aquele cara legal, tentando explicar pra alguns clientes perdidos que chegam ali querendo cerveja mainstream, o Adam já chega com o pé no peito mandando a galera embora e que se eles quiserem cerveja bosta, é melhor eles irem pra outro lugar. Junto com eles tem mais dois funcionários, o Chew, que carrega todo o estereótipo do trabalhador latino nos Estados Unidos, que faz um papel meio de bobo, que não tá nem aí pra nada, acha todas as cervejas excelentes e não quer saber muito de trabalhar. E a Sarah, que teoricamente é a mais sensata de todos eles, mas que ao longo da série vai mostrando alguns problemas pessoais. A cervejaria e o Brew Pub ficam num puta barracão da hora no bairro da cidade de Los Angeles, na Califórnia, e no decorrer da série eles tentam mostrar em meio às loucuras que eles vão fazendo um pouco das dificuldades do setor, como por exemplo convencer um distribuidor de cervejas a vender as cervejas deles. Eles também tentam fazer umas campanhas de venda de growler no takeaway, mas que sempre dá errado por causa do jeito como eles comunicam essas campanhas. Entre outras coisas, mas na boa esse nem é o foco da série. A ideia mesmo é ser uma série de comédia, só que como eu disse antes, meio forçadona. Mas e aí, vale mesmo a pena maratonar irmãos cervejeiros? Olha, sinceramente eu acho que vale, até porque a gente tá com bastante tempo, e vez ou outra, se você não for com sede ao pote cheio de expectativas, eu tenho certeza que a série vai te tirar umas boas risadas. E se você é do meio cervejeiro então, vai se divertir ainda mais, porque certamente vai rolar uns momentos de identificação. Em várias cenas, eu confesso que eu me irritei bastante com alguns personagens e achava tudo muito forçado demais. Mas como eu disse antes, a ideia é não criar expectativas e assistir a série como quem assiste, sei lá, um filme da sessão da tarde, apenas pra passar o tempo e, sei lá, dar umas risadas. Essa primeira temporada tá na Netflix e só tem oito episódios, de no máximo trinta minutos cada um, ou seja, é bem tranquilo pra acompanhar, e no final eles dão a entender que vai rolar uma segunda temporada. Bom, eu vou parar por aqui pra não dar nenhum spoiler, então pode abrir sua cerveja, coloca aí no primeiro episódio de Irmãos Cervejeiros pra você tirar as suas próprias conclusões. Agora aproveita que você já tá aqui, se inscreve aí no canal, ativa o sininho em algum lugar que não custa nada e me ajuda muito, e se você gostou, marca também ali que gostou. E depois de assistir, vem aqui nos comentários e me diz o que achou. Valeu, abraço!